Música Então falei pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Delight Aqui pra gente jogar com o Leatherface E a nova skin que lançou hoje, lançou agora velho Eu reabri o game, tava ali tipo fechando, abrindo o game 50 vezes Até sair essa skin, saiu essa skin, mano que skin linda cara Mereceu essa skin aqui o Leatherface cara, agora quem merece uma skin também E já é muito velho no jogo, é o Fred Kruger pessoal O Fred Kruger agora tem que ganhar uma skinzinha também Olha essa skin do Leatherface pessoal Tá custando na loja aí 1080 Auric Cells, tá? Pra quem quiser saber, 1080 Auric Cells Vem toda a skinzinha trabalhada, a serra não muda obviamente E o martelinho, ele ganha um martelinho novo pessoal Esse martelinho aqui ó, martelinho de madeira, beleza? Bom, então a gente vai fazer uma playzinha aqui Ou melhor dizendo, duas playzinhas, né? Duas partidinhas com o Leatherface Deu ranking reset, então estou novamente no ranking 5 O que eu estou levando pra essa partida é a seguinte pessoal Estou levando uma intervenção corrompida, todo mundo já sabe Pra não tomar aqueles dois geradores no começo da partida Muito provável, né? Quando começa a partida, os três geradores mais distante de mim São trocados por 120 segundos, 2 minutinhos Barbo quentilho só pra gente ter um paradeiro de sobreviventes Após eu enganchar um sobrevivente que está a mais de 40 metros de mim Eu vejo a hora e ganho um bonzinho de playzinha no final da partida também Como o Leatherface é um killer bem lupável Ele sofre bastante com janela A gente vai levar aqui também o Enganem Você, o Bambuso Pra gente trancar uma janela Cada vez que a gente pula essa janela A gente pula 15% mais rápido E tranca ela por 16 segundos Sobrevivente não pode passar por ela Não pode pular ela novamente dentro de um tempo de 16 segundos E obviamente pra gente dar uma controladinha mínima aí nos geradores Ou assim, jura o carrossel Que agora tá nerfadinho aí com 45 segundos Cada vez que eu engancho sobrevivente Tem 45 segundos pra quebrar um gerador Cada vez que eu faço essa ação O gerador quebrado regride instantaneamente 25% do seu progress total Ok? Então é isso Grande abraço Falou, falou E eu fui Tamo junto Vamos lá, mano Primeira partidinha de Leatherface Depois de muito tempo Tava parado Lançou essa skin maravilhosa E, mano, eu tô Olha essa skin, velho Já mudou até o martelo Eu nem reparei, cara Que mudava o martelo, velho Achei que era só a peça mesmo Meu Deus do céu O jogo tá travando Ok Vou esquecer ele por enquanto, cara E vou vir nessa Nia O pessoal todo já trocou de lado, já Ok Ok Cadê o maluco que tava aqui, velho? Nem fodendo, cara Que ele conseguiu fazer essa janela Vou ter que usar o bambuzo aqui Ok Beleza Começo meio mal, mano Tô uns dias sem jogar Então me dá uma Uma colher de chai, velho Quer saber Que ia perder aquele dinheiro ali em cima Ok Ela tem life, pelo visto Pulou e saiu correndo muito rápido Hum Os caras sabem Os caras sabem Os caras sabem o que tão fazendo Ok Que ela caiu Anyway, né, velho Beleza Dá pra ver que os caras jogam bem, mano Dá pra ver que os caras não são Nenhum Nenhum noobzinho Opa Obrigado Free hit Beleza Mais um gen Só porque eu comecei a partida meio mal, velho Eu tomei esses dois gen de bobeira Opa Ouvi só a respiração desse cara aqui Ok Muito objeto na tela, velho Eu ouvi mais alguém por aqui, mano Sabia Beleza Maravilha Slug? Não, não vou acabar com a partida agora Essa mina tá com cara de ter... De ter unbreakable, mano Muita cara de unbreakable Muita cara de unbreakable, velho Tenho um gancho do lado do outro Três pessoas deitadas O cara se rilou Tô vendo ela Posso acabar com a partida agora Se a mina não tiver unbreakable Essa partida acabou Começou muito mal Mas já me acostumei de novo com a gameplay, velho É isso que eu falo pra ti, velho DBD ficou um, dois dias sem jogar, mano Parece que tu desaprende, velho GG A linha de cabelo roxo vai ter DS Ela veio pra cima porque ela quer usar o DS Não quer deixar eu pegar essa outra Eu vou esperar um unbreakable dessa mina aqui E é provável que ela vai ter Beleza, mano Uma partida mal começada Mas revirada Vou mais uma partidinha com ele, pessoal Mais uma partidinha Essa daqui foi meio pra aquecer Porque eu tava estranhando um pouco a tela do jogo Tá ligado? Quanto muda de DBD pra jogar qualquer outro jogo, cara? Parece que tu desaprende É O cara tava com um combo matador aqui, velho Resiliência com um death hard Tinha algum unbreakable na partida, velho? Nope Templo da purgação Mapinha forte contra o ladder face, hein, velho? Não tem muita janela pra trancar Ok, brothers O pessoal deve ter nascido naquele gym ali Falei? Boa! Eu usei mais uma stack pra pegar mais velocidade E tentar varar esse hit aqui, mano Deu certo Ainda bem que deu certo, velho Se não Estaria quebrando a pala A gente estaria com ela agora Boa! Uma down muito rápida O pessoal já trocou de canto De lado, né? Deu check Beleza O criador dele vai regredir bastante Obrigado Não quero te levar pra check Mas nem ferrando Aí Tu trolou, né, Lorenzo? Aí tu trolou, Lorenzão Querer me beijar assim com o Serra levantada É foda, hein? Opa! Tem gente ali embaixo Duas down antes do Corrupt Intervation Boa Não, esse cara tá no armário, velho Sabia Agora qual armário seria? Eu não sei Tá ligado? Chutei, chutei Salame mingo, hein, mano Um sapato colorê E um mania de cabelo colorê também, velho Já curaram rápido, hein? Caramba Opa! Será que eu chego nela? Chego Aí Cês tão de troll, né, mano? Aí cês tão de troll, hein, mano? Aí Claudete Vai tomar mais um pop, hein? 5% 25% Reduzimos Reduzimos 30% aí do Seu geradorzinho Claw Tu não quer ir check, Claw Quebrei esse gen aqui também Partida tá bem de boa, mano Bem de boa Ranking reset, né, velho? A primeira partida foi bem mais difícil Caraca, velho Essa Claudete aqui, mano Tu olha pra baixo Tu não vê ela, cara Tu olha assim, cara Tu não vê ela, mano O maluco se matou Ok Segunda da Claw Caras tão rushando aquele gen lá Que deve tá os seus 30% de novo Exato Olha só o que que eu faço com teu gen, mano Tal Tal Tô ouvindo alguém chorar ali, velho Mas eu vou nessa Laurie aqui Pulou Não Treco, chega Ok Tentei varar mais um hit ali, hein Ó, Gigão, seu varador de hit Vai, com duas stacks não vai chegar Será que chega? Será que chega? Uh 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 Foi até o talo Quero mostrar pra ela aqui, ó Ó E ainda temos Um bambuzozinho Caramba Ó Ela deu um mind gamezinho ali, hein Eu acho que ela tem DH, hein Eu acho que ela vai usar esse DH, hein Maliciosa, hein Ok Eu acho que ela ia dar um DH na pallet da check Vamos matar logo essa Laurie aqui Ok Lá naquele gerador E aqui nesse gerador Nossa, coitado desse gen, velho Ele já recebeu 50 pop já esse gen aqui, mano Bom, não sei onde é que se escondeu essa Laurie Ou essa Claudette A Claudette deve estar aqui A Claudette está ali, ó Gerador de honra, Claudette Não Ih, dava pra ter feito pelo menos de honra, hein Lá, mano Pula, Claudette Pula Te desafio, cara Não pulou Agora ela pula Sabia Miss click Miss click Miss click, miss click, miss click Ok Deixa eu ver onde é que está essa Laurie Beleza Toma Laurie muito deve ter entrado naqueles armários lá, velho Muito deve ter entrado lá Ou não Opa Aqui, ó Nice Hum Uma porta está bem longe da outra, velho Ela sai bem de boa, cara Se ela for espertinha Ela sai bem tranquila, cara Bem tranquila Não tem nem como eu patrulhar essa porta aqui Essas portas, né Na verdade Uh 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 Aí não, mano Aí não, Vini Aí tu deixou muito na cara Vamos ver a corridona do Leatherface Vai Come Ó Dá pra chegar de uma ponta a outra Da construção principal, velho O Leatherface ficou bem melhor com essa corrida aqui Ele ainda é bem lupável Bem, bem lupável Mas ele está bem melhor Uhum Está sendo impiedoso Ok 3, 6, 15 e 6 Ok Talvez esse 15 esteja com esse 6 aqui, né Aí acabou vindo pra mesma partida Mas No geral Tecnicamente bem equilibrado DS DS BT Unbreakable BT Faltava com os perquezinhos aí Bom, então é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido Nova skin do Leatherface Aqui no canal, pessoal Ah Curti demais, cara Curti demais Ele merecia Agora o próximo que merece uma skin É o Fred, cara Tem que pedir pra Behavior Inventar uma skin pro Fred Aí, velho Porque ele está precisando também, cara Os dois killers Muito, muito antigos Dead by Daylight E agora finalmente O Leatherface ganhou sua primeira skin E agora falta o Fred Kruger Bom, então é isso aí Não esquece de deixar o like Se postar o meu comentário Um grande abraço a todos vocês, pessoal Tudo de melhor sempre Falou, falou e eu fui Tamo junto